Ainda nesse assunto, governador, vou pedir para a nossa equipe colocar uma reportagem aqui na tela justamente sobre essa questão. Hoje o presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco afirmou que as manifestações pró-governo, previstas para o dia 7 de setembro, vão ter na agenda democracia, liberdade, acima de tudo. E a gente está vendo outra reportagem aqui que traz uma outra informação nesse contexto, porque o governador de São Paulo disse que não vai permitir ato da oposição no dia 7 de setembro já reservado para o grupo pró-Bolsonaro. O governador Doria falou hoje, então, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo vetou a realização no dia 7 de protestos contra Jair Bolsonaro na capital paulista, segundo ele, por razões de segurança. Só vai ser permitido, então, ato favorável ao presidente que já estava previamente marcado. No Maranhão vai haver algo nesse sentido também, governador? Eu creio que nós devemos fazer tudo para evitar que o Bolsonaro consuma os seus intentos de confrontação, inclusive física, entre brasileiros. Então, eu acho que, nesse momento, evitar essas contendas é uma atitude certa, é uma atitude prudente. No nosso Estado aqui é essa orientação. Vamos preservar a liberdade de manifestação nos termos da lei, veja só. Não existe liberdade de expressão contra o regime democrático. Não existe liberdade de expressão para cometer crimes. Isso não existe em nenhum país do planeta. Então, nos limites daquilo que a Constituição define como liberdade de expressão, todos vão se manifestar e penso que quanto menos atrito, melhor. Porque quando o Bolsonaro fala em quatro linhas da Constituição, que eu acho muito engraçado, porque a minha Constituição é um pouco maior, a dele só tem quatro linhas. Quando ele fala de quatro linhas, ele está seguramente se referindo, acho que o Kennedy mencionou, ao artigo 142 da Constituição, a tal da GLO, ou do Estado de Sítio. Então, tudo que ele quer é, na verdade, que haja esse tipo de contenda. E ele é minoritário. É isso que nós temos que entender. O Bolsonaro está em minoria. E ficará cada vez mais em minoria. Então, a gente não precisa fazer empate com ele. O senhor não acredita que há risco de um golpe se consumar de sucesso de um golpe do Bolsonaro? No dia 7 de setembro, não. E até o ano que vem? Mas não há dúvida. Eu tenho assinalado isso, o Kennedy, há meses, que já há anos, de que o Bolsonaro, ele não... Ele só aceitará o resultado da eleição se não tiver caminho para ele. Quer dizer, se ele não tiver força para resistir. Nós vimos isso com o Trump, que é o seu pai ideológico. Quer dizer, nos Estados Unidos, com trezentos... Ninguém podia imaginar, ninguém, que haveria invasão do Capitólio. Porque é um gesto tão tré-loucado que somente realmente um psicopata pode imaginar que aquilo ali daria certo. Então, acho que quando nós vimos esse quadro na eleição dos Estados Unidos, fica evidente que acontecerá... Aliás, já está acontecendo desde o ano passado, aquelas marchas dominicais, com cavalos, cercando o Supremo. Era uma espécie de ensaio geral. E ali ele foi contido. Foi contido porque as forças armadas não embarcaram, tanto que ele acabou trocando o ministro da Defesa, posteriormente. Os comandantes não embarcaram naquilo ali. E havia resistência na Câmara, no Senado, nos governadores, da imprensa, da sociedade civil. Então, eu apenas, Kennedy, acho que não tem data marcada. 7 de setembro de 21. Eu penso que 7 de setembro de 22 é o mais perigoso. Porque ele estará ali na iminência da derrota eleitoral. E aí o nível de desespero, que hoje já é grande, Bafo, olhar, ver o olhar dele. O olhar dele está cada dia mais desatinado. Então, imagina faltando 25 dias para ele perder a eleição. E daí a catequese democrática ser vital, força social para conter o golpismo.